Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, gente, graças a Deus! Pessoal, o vídeo de hoje é diferente, mas resolvi gravar esse vídeo pra me mostrar pra vocês. Só tô aqui no meio da estrada aqui, fica perto da minha casa, não fica muito longe não. E o que foi que aconteceu? Um pau no sábado deu uma chuvinha aqui com vento e caiu um pau aqui no meio da estrada. Gente, tem quatro dias, sábado, né? Deixa eu ver, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje tá fazendo sete dias, gente! Isso mesmo! Sete dias que esse pau tá caído aqui no meio da estrada, serviu um carro, ele não passa aqui. Ele não é um pau muito grande, mas não dá pra passar carro. E moto, o pessoal tão passando assim, arrudeando nas beiradas do mato. Se eu contar pra vocês, gente, parece mentira, mas todo dia, a semana toda, passam homens aqui de moto. Eles passam com foice, com machado, com facão. Eles passam por dentro do mato, arrudeando o pau, mas eles não cortam um galho. E tá com duas vezes que eu passo, só que quando eu venho... Como eu venho umas pressas, eu também passo por dentro do mato, né? Pelo mesmo caminho que eles fizeram. Aí ficou de eu vir tirar esse pau ontem, não deu tempo, porque foi muito corrido pra mim ali na roça, na minha casinha, né? E hoje de manhã eu estava voltando e disse, Gabi, hoje nós vamos cortar esse pau. E vim aqui mostrar pra vocês, gente. Eu vou cortar esse pau, vou mostrar pra esses homens aqui como eu sou mulher e tenho coragem. Porque, gente, é vergonhoso. Quando eu digo pra vocês as coisas, tem gente que acha assim, Ah, socorro, mas você fala isso e fulano de tal é assim assado. Gente, pelo amor de Deus. Venho vir passar aqui um mês aqui, gente, pra vocês saberem como que é a coisa. Quando eu digo é porque é verdade. Eu não falo nada que não seja verdade, viu? E tá aqui. Todo dia passa gente aqui, gente, de foice, machado e facão. Mas não tira o pau do meio. E quem vai tirar sou eu. Acompanhe o vídeo. Olha só, gente. Ele quebrou lá no tronco. Olha os galhos dele. Eu acho que dá pra vocês verem aqui, ó. Aí que tem esse camisinha aqui que foi arrodeando aqui. Aí como eu disse a história. Tá dando pra passar, né? Olha só. É porque aqui é assim, gente. Esse pau, ele é aqui no terreno de um tio meu. Aí como quem diz assim. Não é outras pessoas que devem tirar. Quem devem tirar é os donos do terreno. Né? Então, se passar alguma pessoa aqui que quer passar de carro, eles vão direto no dono do terreno pra tirar o gai de pau do meio. E tá aqui a Gabriela me ajudando a cortar também. Isso aqui, pessoal, foi uma chuva com vento que deu aqui e ele quebrou bem aqui no tronco dele. Olha, tá até levantada aqui a ponta aqui. É um pau que tem espinho. Hoje eu passei e os galhos pegou aqui no meu braço e chega tardendo. Pega aqui, Gabi. Já foi esse que resta amolada, né? E aí E aí E aí O que eu falei da coisa rolar? E lá assim Lá tem um papai minha puta Eita, papai E eu digo, menina, eu vou já retirar aquele pau, que não vai dar certo ali, não Tem uns espinos, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Deu, foi certo. Trabalhando. O papai chegou aqui, ajudou do outro lado e foi ligeiro. E o pau que caiu no meio dessas estradas agora, tá aqui. Espera, esperar para os outros e passar aqui não tira não. Estou com o braço aqui ardendo até. Esco aqui por causa do espinho, gente. Aí eu digo, espera aí que a gente já já te tirar daqui do meio. E deu certo, graças a Deus. Pois é, gente. Só um videozinho aí para o canal para vocês verem se uma... Não é todas não, mas uma com maio tem coragem. Enfrentar a vida de qualquer jeito. Tá certo? Pessoal, nós vamos resolver tirar esse daqui porque o galho dele já está todo virado para cima da estrada. Aí a gente vai tirar logo, porque as chuvas aqui que estão vindo, é mais vento do que chuva. E o vento é muito forte e acaba caindo essas árvores no meio da estrada. Aí é o jeito a gente tirar. Porque cai mesmo. Pronto. Não é muita ideia da gente estar cortando as árvores, mas é o jeito. Porque senão ele vai cair, porque ele está já todo virado. Aqui tem jeito para cortar as árvores. Não é muita ideia. Não é muita ideia. Já foi ali, né? Aonde? Está vindo. Fui assim. Tem que ir de currão ver. Quanto eu puder me mexer, a minha vida é essa, que pra mim é uma satisfação de eu estar na luta, eu só não sinto me levando de coisa ruim. Papai tá aproveitando pra tirar logo os gai que estão na beira da estrada, né pai? Mas a gente daí não vai cair não, o sapo caiu forte, o senhor vai tirar a imbira aqui neles, e é até bom, e pra que o senhor quer essas imbiras, as paias da casinha lá do urbano. Papai essa vara aí é boa, papai, é grande, boa pra tirar caju, essa vara aí é boa pra tirar caju, bom e se eu costar ela aí no troco que eu levo. Papai tirando umas imbiras ali gente, naquelas, imbiras gente, é uma, é tipo assim uma, um negócio aí forte que amarra as coisas, que o pessoal que cobre casa de palha, igual a minha, aí tira esse tipo de imbiras aqui no mato, que é muito forte, seguro, não anda quebrando assim fácil, aí o papai tá tirando umas aí pra, pra amarrar as palhas que estão lá saindo, mas não é lá na minha casa não viu gente, é uma casinha que ele fez lá, que eu uso bom de passar meio dia, dando cercado, pois é, pois eu vou-me embora, para me tirar da comida da TT, bora Gabi, pois é gente, vocês viram aí né, como é que a gente faz aqui, nós aqui faz assim, enfrenta tudo, tô um pouco cansada, mas é assim mesmo, tem que cansar que faz parte. Pois é gente, agora eu vou embora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, os meus vídeos são assim gente, toda hora eu invento uma coisa, tá certo, desde já muito obrigada a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.